O caso de hoje é uma história muito pedida nos comentários e se passa na cidade de Viseu e conta a história de uma menina de apenas 10 anos que teve seu destino interrompido de forma brusca em uma história que marcou toda uma cidade. Esse roteiro é baseado em notícias sobre o assunto, não temos a intenção aqui de chocar os espectadores e muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, a nossa intenção é contar uma história. Pedimos que compartilhe nosso conteúdo com quem você acha que vai se interessar em conhecer os vídeos que postamos aqui, se possível nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos falar do caso Ravila Souza. Como eu disse antes, essa história se passa em Viseu, localizado no nordeste do Pará, às margens do rio Gurupi e Piria já na divisa com o estado do Maranhão, local com pouco mais de 62 mil habitantes, segundo dados do EBGE em pesquisa do ano de 2019. Lá existem praias, grutas, serras e paisagens paradisíacas que fazem parte dos atrativos turísticos do município e lá a principal atividade econômica é a pesca. O foco da história é Ravila D'Agila Souza Costa. Nascida em julho de 2010, filha de Felipe e Melina, Ravila tinha apenas 10 anos quando tudo aconteceu. Descrita como uma criança muito obediente e responsável, sua família evangélica religião essa que ela gostava muito e era muito participativa na igreja. A sua mãe conta que a Ravila não costumava ter acesso a redes sociais e foi criada de forma mais conservadora seguindo os preceitos religiosos da família. Ainda de acordo com o que Melina conta em entrevista, no dia 21 de junho de 2021 ela pediu que Ravila fosse ao mercado, era pouco mais de 9 da manhã e ela precisava que ela comprasse 4 itens. O mercado em questão ficava a cerca de 150 metros da casa da família, a menina levaria cerca de 5 minutos para ir e voltar. O lugar era considerado seguro e não havia nada que fosse aparentemente perigoso, já que a distância percorrida por ela era muito pequena e outras crianças da localidade também tinham essa liberdade de fazer esse caminho normalmente. Ravila saiu então para comprar os itens que a mãe precisava e logo voltou para casa, mas ela não encontrou tudo o que foi solicitado, então ela perguntou a mãe se poderia voltar para comprar o que faltava em outro local. Em entrevista a mãe disse, abre aspas, ela foi até o mercado e esqueceu de comprar duas coisas que eu pedi, o lava louça e o cheiro verde, daí ela pediu para voltar e comprar o que havia esquecido, ela foi e quando voltou disse que não tinha o cheiro verde no mercado, fecha aspas. A mãe ainda explicou que nesse momento achou a filha com um comportamento muito estranho quando voltou para casa, ela estava aparentemente agitada. Uma outra coisa que chamou a atenção é que a menina teria contado para a mãe que um homem estava vendendo sabonete facial que uma das funções dele era clarear a pele. Ela perguntou se a mãe poderia comprar um e a mãe respondeu que não, então a Ravila pediu para ir comprar o tal cheiro verde em outro local e a mãe deixou. Para resumir então todo esse contexto de forma mais simples, a Ravila acabou saindo de casa 3 vezes. Na primeira vez ela foi a um mercado, como não comprou tudo que a mãe havia pedido, ela retornou ao estabelecimento e por fim ela saiu para ir até uma feira comprar o cheiro verde. Essa feira também era muito próxima da casa da família e dessa vez a irmã da Ravila pediu para ir ir junto. A Ravila disse que a levaria, mas quando chegou no portão de casa ela pediu para a irmã ficar e saiu sozinha. Passando algum tempo a família estranhou a demora da Ravila para voltar pois era tudo muito próximo e não havia motivo para que ela levasse mais do que no máximo 10 minutos para fazer tudo. Um tio da Ravila que saiu da casa da família poucos minutos após a sobrinha e sabia onde ela tinha ido, disse que não a viu pelo trajeto. Quando ele voltou para casa ele falou sobre isso e todos acharam estranho pois ele fez o caminho que ela deveria ter feito também. Considerando esse fato somado ao pequeno atraso da Ravila, a Melina mãe achou que seria mais prudente ir até a feira buscar a filha, procurar por ela nas proximidades. Ela perguntou para algumas pessoas que disseram que não haviam visto Ravila naquele local. A mãe ficou desesperada porque sabia que a filha não entraria no carro de estranhos e não iria até nenhum parente se não fosse para a casa das suas primas mais próximas ou para a casa da avó ou da bisavó. Após checar todos esses locais onde ela supostamente poderia estar, Melina se deu conta de que de fato Ravila havia desaparecido. Ela decidiu então procurar a delegacia por volta das 11 horas da manhã para registrar essa ocorrência, porém quando ela chegou lá encontrou a delegacia fechada. Ela conta que isso fez com que seu desespero aumentasse ainda mais porque o seu medo era de alguém ter pego sua filha e tentasse sair da cidade com ela. Com a delegacia fechada, vizinhos, parentes e amigos logo formaram um mutirão para tentar encontrar a menina, indo em várias casas, vasculharam ruas e é dito que chegaram até a bloquear alguns pontos da cidade. Todos postaram imediatamente nas redes sociais sobre o que havia acontecido, pedindo ajuda nas buscas e informações sobre a menina. A família voltou à delegacia na parte da tarde, não se tem a hora exata que isso aconteceu e novamente é dito que as portas da delegacia ainda estavam fechadas. Eles encontraram no caminho uma viatura da polícia e então pediram ajuda. As pessoas do local fizeram revezamento na porta da delegacia para tentar informar as autoridades do ocorrido de forma oficial, mas a delegacia local só abriu às 17 horas e 14 minutos. A mãe contou, abre aspas, Minha filha sumiu entre 9 e 10 da manhã. Se a delegacia estivesse aberta, na hora que eu corri para denunciar e eles estivessem agindo rápido e fechado as saídas da cidade, hoje eu estaria com minha filha e não teria que estar vivendo essa angústia, sem poder encontrá-la viva ou morta. Só quem é mãe sabe a dor que estou sentindo. Fecha aspas. Correndo contra o tempo, a família então foi outra vez aos locais que Hávila esteve até que surgiu uma primeira pista. A mãe da menina tinha ido novamente ao mercado e perguntou mais uma vez se alguém tinha visto a filha dela por lá. E foi aí que a dona do mercado contou que Hávila tinha ficado interessada em um creme facial que um homem estava vendendo, que ela inclusive chegou a comentar com ele que a mãe dela tinha umas manchinhas no rosto e que ela iria falar do creme para a mãe, como de fato ela realmente fez quando chegou em casa. Quando ouviu dessa mulher do mercado que a sua filha havia conversado com esse homem, a mãe disse que já pensou consigo mesma, esse homem levou minha filha. E ainda de acordo com essa história do tal vendedor, esse homem teria dito que Hávila poderia ir até em casa falar com a mãe dela sobre o produto e depois voltar lá que juntos eles iriam até a casa dela para que ele pudesse fazer uma demonstração do produto. Mas a mãe havia dito que não pretendia comprar esse tal creme, então Hávila saiu novamente para avisar ao homem que não iria fazer a compra. A mãe ainda chega a comentar que independente da resposta que ela desse, ela sabia que Hávila voltaria para avisar aquele homem que ela não iria comprar o produto porque ela não gostava de chatear as pessoas. Começou-se então uma mobilização dos amigos, parentes, que começaram a postar nas redes sociais a informação do desaparecimento com esses novos dados sobre o tal vendedor e toda essa história. quando finalmente a delegacia estava aberta e conseguiram registrar o desaparecimento já estava anoitecendo e veio mais uma decepção. Segundo a família as autoridades não demonstraram interesse imediato em fazer as buscas necessárias para encontrar Hávila e dessa forma evitar que quem estivesse com a menina se afastasse muito da cidade ou tivesse a oportunidade de fazer algo mais grave com ela. A intenção da família era que a polícia fechasse os caminhos de entrada e saída da cidade para que não desse tempo de fuga de alguém que estivesse com a Hávila. Mas eles disseram que a polícia não fez praticamente nada, fizeram umas buscas pelas proximidades da casa deles e do mercado e somente isso. De qualquer modo, as buscas seguiram e o caso só avançou devido à ajuda de voluntários. Quatro dias após o desaparecimento, no final da manhã, um bombeiro civil que ajudava na procura por vontade própria, estranhou uma grande movimentação de urubus em uma região de mata, na localidade de Porto Grande, zona rural de Viseu. Ao checar o local, ele encontrou um corpo em inicial estado de decomposição com marcas de violência sexual e tortura. A perícia foi acionada e logo constatou-se que infelizmente tratava-se de Hávila. Apesar de estar claro que se tratava da menina desaparecida, seriam feitos os exames habituais para a identificação do corpo. O sepultamento dela foi acompanhado por centenas de pessoas, entre familiares, amigos e conhecidos da família que estavam participando das buscas e tinham ainda a esperança de encontrá-la bem. Durante o sepultamento, foram feitas algumas homenagens e pedidos por justiça. Devido ao fato de o vendedor ter sido visto junto com Hávila e supostamente a última pessoa a falar com ela, ele logo se tornou o primeiro suspeito. Esse homem chamado Zima Lima dos Santos é um homem que estava hospedado em um hotel da região a trabalho, ele é casado, pai e vendedor de cosméticos naturais e que teria conversado com a menina Hávila antes do seu desaparecimento. Ele é descrito como muito simpático e comunicativo, ele fazia a aplicação dos produtos que vendia no rosto das possíveis compradoras. Assim como fazia também massagens faciais. Imagens de câmeras de segurança mostraram um carro prata compatível com o modelo do carro de Zima supostamente levando uma criança, apesar de as imagens não serem claras, mas trabalhadores da feira onde Hávila esteve também prestaram depoimento à polícia e disseram que Hávila foi vista pela última vez entrando em um carro prata. Assim o pedido de prisão temporária foi expedido pela justiça e Zima passou então a ser considerado foragido, uma vez que ele não foi encontrado no hotel onde estava hospedado e ninguém sabia do seu paradeiro. É dito que ele chegou a deixar seu carro no hotel que foi apreendido e passou por perícia, assim como alguns dos seus objetos pessoais que também foram deixados para trás. Uma outra menina que teve sua identidade preservada chegou a denunciar à polícia que já havia sido assediada por esse mesmo homem, que ele a abordou e começou a falar palavras de baixo calão com conotação sexual. Essa denúncia de assédio passou também a ser investigada desde então. Alguns dias depois, ele se apresentou na delegacia acompanhado do seu advogado, prestou depoimento alegando inocência, apresentou um álibi de que estava trabalhando no momento do desaparecimento, porém permaneceu preso pois a sua prisão foi decretada por ordem judicial de acordo com matéria sobre o caso. Além desse homem, um outro suspeito de envolvimento foi apontado, um homem chamado Genival Maciel, um rapaz conhecido como DJ Maikinho, que estava na região na data do ocorrido, matérias dizem que a polícia identificou que ele estaria no local onde a menina foi levada, ele seria também amigo do primeiro suspeito e teria mentido quando prestou depoimento. Algumas matérias sugerem que ele teria dito que estava em um local diferente, mas não estava. Esse homem chegou a ser linchado por populares e após ser levado ao hospital por policiais, ele foi encaminhado à delegacia. Algumas fontes dizem que ele prestou depoimento às autoridades e foi liberado, mas ainda é considerado suspeito, porém responde em liberdade. Esse ponto é um tanto quanto confuso e eu já vou explicar logo mais. No mesmo dia foi preso um terceiro suspeito, Paulo Henrique dos Santos, após a sua própria mãe relatar à polícia que o seu filho poderia ter envolvimento com o acontecido. Ela disse que ele chegou em casa muito nervoso no dia dos fatos e disse que fez uma besteira e precisava sair da cidade. Ele então foi para a casa de uma tia em Belém, no Pará. Com o relato da mãe, o suspeito foi preso pela polícia civil e de fato estava em Belém. A princípio as matérias dizem que esse rapaz afirmou que não fez nada com Rávila e na verdade ele foi testemunha do crime, tendo visto o que aconteceu enquanto ele levava uma moto até uma oficina mecânica, mas ele não apontou os culpados supostamente por medo de represálias. Ele era conhecido da família, frequentava a residência da menina e um fato chamou a atenção. Logo que a menina desapareceu, ele não ajudou nas buscas, em nenhum momento, não fez sequer nenhum compartilhamento nas suas redes sociais sobre o fato e logo depois que toda movimentação em busca de notícias de Rávila teve início, ele saiu da cidade e foi para a casa da sua tia. Segundo algumas fontes, ele teria confessado participação no crime, mas alegou que não agiu sozinho, ele chegou a ser preso preventivamente por 30 dias. Um quarto suspeito foi identificado e preso, ele é Anderson Pedrosa, que segundo a polícia civil, trabalha como operador de máquinas no município e segundo a polícia teve participação direta na morte de Rávila, mas não foram dados maiores detalhes sobre isso nem como teria sido seu envolvimento com o caso. E aqui é importante ressaltar que quando se pesquisa sobre essa história toda, algumas informações ficam um tanto quanto desencontradas. algumas matérias dizem que alguns dos suspeitos continuam sendo investigados em liberdade, porém algumas matérias de dias depois dessas que falam sobre eles serem soltos alegam que pelo menos 3 dos envolvidos continuam presos. As informações dão a entender que esses presos seriam Zima, DJ Maikinho e Anderson, já o Paulo estaria aguardando o desenrolar do processo em liberdade. Muitas informações vêm sendo mantidas em sigilo pelas autoridades, o que prejudica esse tipo de checagem. Até a conclusão desse roteiro, não existe data publicada para o julgamento desses possíveis envolvidos que estariam presos. A família de Rávila pede justiça e algumas homenagens foram feitas, a Secretaria de Esportes do município homenageou a menina na inauguração de um estádio municipal antes do início de uma partida, jogadores seguraram uma faixa onde estava escrito Rávila presente em nossos corações para sempre. Na comemoração dos 126 anos da cidade, mais homenagens foram prestadas à menina, os pais tiveram espaço durante o evento para falar sobre o caso, um grande mural com a imagem de Rávila foi pintado e centenas de balões brancos foram soltos pela população. Comente se você mora na cidade e se conhece mais detalhes dessa história ou algo que eu acabei não citando, pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal, agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.